Fala minha galera, tudo bem com vocês? Hoje eu trago a atualização da nossa barrasca na Fístula 2, localizada no município de Boborema. E aí pessoal, olha o tanto de água, juntou bastante água e ontem da chuvada que deu né, subiu aí mais um metro de água, cerca de sua capacidade aí 23%, viu? Olha só pessoal, que imagem linda, que imagem perfeita da nossa barrasca na Fístula 2. Pois é pessoal, essa imagem aí é de hoje, viu? Dia 28 de maio. Estamos trazendo aí a atualização dessa barragem, dessa importante barragem que é na Fístula 2. Barragem essa pessoal, que abastece aí bastante cidades aqui na nossa Paraíba, viu? Entre elas tá a nossa cidade, nossa querida Cacimba de Dentro. Se você é novo aí no canal, já se inscreve no nosso canal aí, canal Nando Nordeste, tá trazendo atualizações da nossa Cacimba de Dentro. Dei, que é a nossa cidade, que é a nossa cidade, tá trazendo atualizações da nossa Cacimba de Dentro. Obrigado.